Fala, galera! E aí, pessoal do YouTube, beleza? Gente, hoje as meninas invadiram o meu celular e viram que não poderiam ver. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu vou levar ele pro ar, sim, porque depois sem querer... Mas... ele vai pro ar. Porque elas fizeram muita sacanagem comigo. Ai, gente, já se inscreve aí no canal, deixa um comentário, ativa o sininho pra receber notificações desses vídeos e... Já avisei que vai dar merda isso. Fala, galera do YouTube! Eu sou a Maria Del Pinto, aqui pra mais um vlog. E hoje eu trouxe uma coisa muito legal. Eu vou mostrar pra vocês um jogo aqui da Apple Store, que eu tô com uma série, né? Eu tô mostrando os jogos, os melhores jogos da Apple Store. Eu tô... Você vai mostrar... O que você tá mostrando? Eu ia começar... O que você tá mostrando? Eu ia começar a mostrar um jogo, eu tô gravando aqui. Oi, pessoal! Como que vocês estão? Passam no meu canal? Deixa o like, deixa no comentário a hashtag Alaysa. Alaysa? Como assim Alaysa? É, Alessandra. E Alaysa. Ah! Tem que ser... Lai... Laiandra? Laiandra. Sou Laiandra. Sala. 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 As atormentadoras de vídeo. É. É, vocês vieram atormentar. Fica bonita hoje, Maria. Vocês vieram me atormentar? Não, Maria. Não. Salar bonita. Opa, tem alguém ligando. Opa, tem alguém ligando. Opa, tem alguém ligando? Opa, tem alguém ligando. Opa, tem alguém ligando? Opa, tem alguém ligando? Nossa, Maria. O celular bonito o seu, cara? Eu lembro. Você me pegou um pouquinho pra mim. Olha, você tá aqui perdido de você. Oi, gente, eu tô gravando aqui pra ter prova, que eu tô tentando gravar essa. Então, deixando. Oi, gente. Opa, tem alguém ligando? Opa, tem alguém ligando? Quais são as últimas pesquisas... 24 horas. Ah, mas deixa eu ver. Ah, mas deixa eu ver. Ah, mas deixa eu ver. Pessoas são as últimas pesquisas do YouTube. Horas de amor. 24 horas de amor, Maria. O que é isso, Maria? Não, não, não. Sai daí, sai daí. Eu quero ver outra coisa. O que você quer ver? O que você quer ver, Alessandra? Eu quero ver o Instagram. Quem é a de uma pessoa que ela manda me ativar? Eu vou ver o Instagram, então. Quem é a de uma pessoa que você vai começar? Vou usar o direct da Maria. O que é isso aqui? Gente, tem que tomar canada. Ai, Alessandra, tem que tomar canada. Ué? Ué, ué. Gente, não, gente. Por que não? Por que não? Por que não? Ah, você tá com medo? Acho que ela tá ficando muito nervosa. É, a gente já precisou avisar para a gente ver essas mensagens. Gente, não, cara. Por que não? Mas vocês estão tirando o dia para me irritar, né? Sim. Aham. Vamos ver aqui. O que tem no WhatsApp dela? É melhor não, não. Entra no WhatsApp, não. Para que entrar no WhatsApp? Você quer ver alguma coisa? Ah, eu queria. O que você quer ver? É todo seu. Pode comprar. Deixa eu dar uma olhada aqui que você tem de legal. Olha a Shein. Não, não, não. Não, não tem um pouquinho de confidão, não. Não, sai. Ah, eu tô com medo. Vou comprar uma coisa na Shein. Ah, nem tem que baixar, Maria. Telegrama. Vai na galeria dela. Isso, conversa com meus fãs na Telegrama. Você tem que conversar com fãs. O que é Felipe Ortobon? É de... É, vendedor de colchão. Bem sua cara. Toda de cada. Ah, a gente chega. Mas seu cartão tá cadastrado no iFood? Quem deu vídeo, né? Seu cartão tá cadastrado no iFood? Não. Que vontade de tomar um açaí. Eu também. Nossa, um açaí. Eu quero. Um açaí com a sobra, uma tela. Ainda que o frete é R$11,00. Nossa. E se a gente pedir cada uma hora pra vir dois frete? Verdade. Nossa, é uma boa. Ia ser muito legal. Deixa eu ver aqui. Você tem Spotify? Ai, me diga comigo. Eu gosto de Spotify, algumas músicas. Já chega, já deu? Ótima música que ela tá no vídeo. Uma bosta. Mas... Péssima. Péssima. Péssimo gosto. Gente, eu tô com muito medo. Nossa, onde foi o último lugar que você andou? Onde foi o último lugar que você foi de Uber? Rua Neto Martins. O que que tinha lá, Maria? Rua Neto Martins. Maria? Ai, seria... Nossa, Lays. Se eu entrasse na galeria da Maria? Luz apagados. Vamos dar uma olhadinha lá pra cima. Olha essa foto aqui. Fez sensação. Luísa. No Instagram. Bem bundão. Olha. Olha só bunda. Chega, chega, chega. Você tá com muito medo, Maria. Não chega mais pra mim. Que isso? Maria! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Gente, elas estão com o meu celular, cara. Volta aqui com o meu celular. Volta. Alguém quer ver a foto da Maria? A gente vai vender essa foto. Eu amei essa foto. Que? Não! Vocês voltam aqui com o meu celular. Eu vou botar no celular. Agora vocês guenta. Vou botar no Instagram. Vai vender essa foto. Você queria ser famosa? Agora você vai ser famosa. Vocês têm vergonha de botar isso? Volta aqui. Eu vou botar no celular. Veja. Você vem aqui. Você vem aqui. Você vem aqui. Gente, elas estão com o meu celular aqui. Eu não sei o que eu faço. Já chega. Par de mexer no meu celular, por favor. Você quer ser famosa? Você vai ser famosa agora. Verdade. Você vai ser uma bondinha. É o bom, amiga. Você vai fazer que não é famoso. Fazer o nude. Você pode tomar música. Sai do meu celular. Sai do meu celular. Sai, gente. Imagina que a minha foto vai pro Instagram. Imagina. Gente, não pode mostrar essas coisas, cara. Vai me prejudicar. Eu namoro. Sério? Por que você tá com essa foto aqui? Pra mandar pra ele. Por que você condizando? Maria, você tem que mandar aí bombinha pro Instagram. Não deixa salvo na cadeira. Nossa, você tá grave? Manda bomba. Como que faz? Você tá grave, manda bomba. Você tá mexendo no celular? Acontece isso mesmo. Que eu faço? Que eu faço? Que eu faço? Que eu faço? Depois de muito bate-boca... Elas tão com o meu celular... Vocês mudam pro meu celular, não? Não. Pô, devolve aqui, cara. Por favor. Oi. Por favor. Vocês já viram que ele mexe pra mim? Gente, eu quero colocar todos os meus olhos. Vocês estão tão tão. Pode guardar muito bem essa foto aí pra vocês. Obrigada. Tchau. Eu falei que não era pra pegar meu celular. Não vai colocar esse vídeo, né? O quê? Essa foto. Não pode, né? Se alguém for ver essa foto, você coloca um aviso, assim, antes. Porque, gente... Amiga, eu esperava tudo de você. Menos isso. Mentira, gente. Ah, é uma bunda bonita. No Instagram tá lá. É só eu tirar a cara. Não tá lozinha. Ninguém mandou pegar meu celular. Eu falei que não pode pegar o celular. Eu vou pegar o celular. Eu vou achar alguma coisa dessa também. Você vai ver só. Eu só mando um celular. Você vai ver. Você vai ver. Me aguarde, me aguarde, me aguarde que eu vou fazer um desses com ela e vou mostrar tudo que tem no celular dessas meninas, hein? Dozinha da preocupação. É, da preocupação. E a Alessandra, você não tem nada pra falar não, bonita? Tá satisfeita? De ter ferrado minha vida? De ter ferrado minha vida? Meu YouTube? Meu YouTube. É? Não, eu não ganhei ninguém, não. Eu vou postar essa sacanagem que fizeram comigo hoje. A Alessandra, se você não liga de postar esse tanto, devolve o celular pra postar sua foto. Não, não. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Vocês vão ficar curiosos aí pra querer ver o que que era. Mas eu acho que pra mim deu. O Rábio é bom. Deu por hoje, deu por hoje. Deixou muito like pra esse vídeo valer a pena, porque ele vai pro ar sim, viu? Dez mil likes, porque ele vai pro ar o safadeda que vocês fizeram comigo. Essa safadeda da safadeda. Dez mil likes, olha lá, essa ponta foto. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.